O que não for? Vamos lá! Essa aqui é a coceira! Canta, Lobato! Vamos lá! E aí? Vamos, Gostinho! Você está totalmente fechado E a agência do liberado Ei, Marcelo Ruz Olha a cana aí, mais três, hein? Tudo isso! Vamos lá! Tudo isso! E a demissão! Tudo isso! Isso! Deixa eu tocar de novo, que é muita perda! Descursiva! 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 Vai, mais três! Descursiva! Vai, Marcelo! Ei! Descursiva! Vai, mais três! Vai! Descursiva! 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 Fábio, Fábio A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL